A partir desta segunda-feira, as linhas de ônibus que trafegam no Conjunto Manoa em direção ao Terminal 3 e adjacências serão desviadas por conta do avanço das obras do Complexo Viário Professora Isabel Vitória. As obras serão realizadas na Avenida Max Teixeira, Zona Norte e são executadas pela Prefeitura de Manaus. Após sair do Conjunto Manoa, as linhas 030, 055, 056, 329 e 458 vão dobrar à direita na Avenida Max Teixeira e mais adiante fazem o retorno nas proximidades do antigo Armazém Portela, para então seguir em direção ao Terminal 3. Já a linha 329 mantém a rota seguindo a Avenida Timbiras. Ländern Max Teixeira, Zona Norte e Obrigado.